A noite é boa, é sexta-feira, e dessa vez eu não vou dançar, não vou atrás das dondoquinhas, tão bonitinhas, mas frescas demais, muito contato e pouco papo, eu tô afim de muita ação. E aí galera, beleza? Tô aqui com o Paulundi Carvalho, vocalista do Velhas Virgens, que me travou aqui, olha aí. É, eu tava pensando o que você ia dizer, mas... Você achou que ia dizer o quê? Beatles, talvez. Uma boa banda também. É, metade tá um pouco morta, né? Você percebeu. Se eu puder entrar, vai substituir uma parte, né? É, agora que eu vou pedir licença do Velhas Virgens no final dessa turnê, né? E por exemplo, por que você vai pedir licença pro Velhas, não? Ah, porque são 30 anos, cara, fazendo tudo uma coisa em cima da outra. Quando você não tem uma gravadora, uma empresa empurrando, você vive dos shows, né? Sim. Então, quando é que você muda a turnê? Quando começa a cair a quantidade de shows, porque você tem um circuito pra fazer. Às vezes você repete em alguns lugares com o mesmo show, mas, tipo, você tocou em todos os lugares que você costuma tocar. Então começa a miar show, a banda toda, os técnicos, todo mundo vive nessa grana. Então você pega e troca, grava disco novo, ou faz alguma coisa nova pra voltar pra estrada. Então você vai emendando turnê em cima de turnê, turnê em cima de turnê. A gente começou a fazer, realmente, turnê em 98. De lá pra cá foi um disco atrás do outro, com visual, com repertório novo. Então, não são 30 anos direto, mas são 30 anos envolvido com isso. Então, a gente faz 30 anos ano que vem, eu acho que é um momento bom pra dar um passo pro lado e analisar o que foi feito, o que a gente pensou em fazer, onde a gente chegou ou não chegou. E, mais do que tudo, pra onde é que a gente quer ir, entendeu? Eu acho que se você começa a deixar a coisa rolar na ribanceira, chega uma hora que a velocidade é tanta que você não sabe onde você vai bater. E sem direção você não chega a lugar nenhum, a coisa é cerebral, apesar de envolver o fígado e o coração. É justo. Na real, a gente tá aqui hoje pra apresentar pra vocês aqui o Velhas Virgens Rocking Beer, bar do Paulão e do resto da banda. Do Cavalo e do Tuca, né? Somos os três donos dessa barra. Só, então, uma coisa que eu queria entender aqui. Você, quando você for sair da banda, mas então você vai continuar participando do bar? É, eu saio da banda, mas não saio do bar, sabe? Não, esse trampo da cerveja, a cerveja tá na minha vida, talvez junto com o Rock, mas não com a banda, mas não foi depois. Eu acho que eu tomo cerveja desde 9, 10 anos de idade, escondido dos meus pais. E cerveja é uma bebida que... Isso é um recorde. Cerveja é uma bebida que, assim, geralmente criança bebe e fala, ah, é amargo. Eu bebi e falei, nossa, que delícia. Envolvimento com bar e com cerveja eu tô há muito tempo, isso é um projeto que a gente toca há muito tempo, então eu vou continuar trabalhando no bar e fazendo... Tem eventos de música, eventualmente, do bar e tocando acústicos, tal. Isso é um projeto que a gente tem Paralelo ao Bar. O que eu quero, realmente, é dar um passo ao lado das Velhas Virgens, olhar o tipo de repertório que a gente construiu, que basicamente são músicas minhas, falando muito de sexo, de putaria, de forma explícita, tal. E eu quero sair da estrada um pouco também pra repensar o que a gente tá fazendo, entendeu? A obra das letras, todas as músicas, eu quero rever isso. No caso da banda e do bar, eu não quero rever nada. Eu quero continuar bebendo aqui, tomando cerveja, se Deus quiser abrir mais bares. Não vou deixar de estar com as Velhas Virgens, talvez deixe de estar um pouco no palco. E aí, o que eles vão fazer, eu não sei. O Cavalo, outro dia, falou... O Cavalo falou, alguém perguntou pra mim, e aí? Não, foi o Cavalo, alguém perguntou, e aí? Quem vai cantar? Eu falei, não sei. O problema deles, eu vou sair. O bar, meu, aqui, é pegado totalmente rock'n'roll, meu, tem umas piadas aí, né? Ali tem os desenhos da capa dos Ninguém Beija Como As Lésbicas, aquele gênio lá é um personagem. Temos um lúster de garrafa de cerveja, temos uma roupa do Sr. Sucesso. E esse lá do Man No Shirt, No Shoes, No Service, Ladies No Shirt, Free Drinks. Esses cartazes de bar, assim, divertidos, a gente gosta muito, mas o melhor de todos, eu ainda acho que é aquele outro. Aqui o cliente nunca tem razão. Eu acho que é o melhor de todos, o que faz as pessoas não encherem o saco. Eu acho justo. E como os donos do bar, eu não sei os outros donos, mas quando eu tô aqui, eu ponho a música que eu quero, o senhor reclama e fala assim, o bar é meu, não gostou, vai embora. O bar é meu, sério, você quer fazer isso? Faz o seu, quando você tiver o seu, aqui esse é meu. Eu acho muito justo, cara. Esse chama-se Democracia do Demônio. Isso é uma democracia que realmente representa o governo brasileiro, o jeito de democracia. Não vou dizer, apesar de haver muito álcool no governo brasileiro, principalmente no anterior, eu não vou entrar nessa discussão, não, porque... Esse bar aqui é uma garagem, né? A gente tentou reproduzir o que é uma garagem onde muitas bandas ensaiam, né? De onde saíram muitas baradas e tal. E ela tem esse despojamento, as prateleiras, o Tuca botou esse treco de madeira aqui, que são caixas de cerveja e tal. Ficou lindo, cara. São de badulakes da banda, case meu, saxofone, presentes de fãs, é o nosso bate-caverna. E não, vocês fizeram aqui um estilo bem assim, tipo, os desenhos, pelo menos a maioria deles, né? Tem um estilo bem, assim, anos 50 e tal, né? Isso aqui são os logos originais das nossas cervejas, que nós temos... Tínhamos três quando fizemos isso aí, tem mais uma quarta agora. Então são os pinups da gente. Sim. E, na verdade, a gente fez uma participação numa feira de cerveja e os caras que colocaram esses adesivos no stand, eram amigos nossos, eles tiveram cuidado de tirar do stand e trazer pra enfeitar nossa geladeira aqui. O negócio é meio uma bem, mas é de coração, né? Ah, mas, mano, eu achei lindo, eu achei da hora pra acabar. E é legal, porque são os logos originais das cervejas da banda, eles estão mudando agora, em novembro, dezembro, a gente vai alterar os rótulos e isso vai ficar meio que a referência da marca mesmo de cada uma delas. Porque tem uma escura, tem uma amarela e tem uma ruiva vermelha, né? É, se você puder aproveitar, então, esse gancho aí pra falar um pouco das três cervejas, são quatro? Na verdade, são quatro. Quando a gente fez esses desenhos, eram três. A primeira que saiu foi a nossa IPA, que é a nossa ruiva. É uma cerveja com 6,5% de teor alcoólico, é uma IPA clássica inglesa, né? Com a concentração de malte maior, mais amarguinha. Dizem as pessoas que a cerveja IPA é a que separa crianças e adultos, né? A segunda açaí, eu acho que foi a escura, eu não me lembro agora qual é a sequência. Vamos aqui na sequência que é melhor. Aí a gente fez uma Vite Beer, todas as receitas são do Tuca Paiva, que é o nosso baixista e cervejeiro caseiro, né? Ele desenvolve a cerveja em casa na panela, manda pro Rodrigo Silveira lá em Ribeirão Preto e ele faz em lar em escala. Essa segunda que tá aqui é a nossa Vite Beer. A Vite Beer é uma cerveja originalmente belga, que é uma cerveja de trigo leve, com alguma coisa cítrica e coentro. No caso, a gente botou limão cravo, que é um limão bem brasileiro, pra dar uma cara brasileira. E a terceira é a Brown Ale, que é uma cerveja, acho que essa é belga ou é inglês, agora já me confundi. Mas de todo jeito, ela tem baunilha e ela é bem cremosa, apesar de ser uma cerveja escura, ela não é muito amarga. E são as três cervejas originais que a gente lançou. A gente já lançou mais uma quarta cerveja, que é uma Fruit Beer de Com Amora, que é a Beijos de Corpo, que é a primeira que a gente deu o nome de uma música da gente. Então são as quatro cervejas que a gente tem. Muita banda tem cerveja, mas quatro cervejas no mundo inteiro, acho que só nós que temos. Tendo tanta cerveja aqui, meu, vocês não dão prejuízo bebendo tudo? Quinta-feira é o dia que dá mais prejuízo que é o dia que eu venho pra cá. Dá muito prejuízo. A tia sai muita cerveja, mas geralmente o caixa tá vazio, porque eu bebo toda ela. E esse não é o primeiro bar que eu tenho, já tive uns três. Todos os três que acabaram fechando, eu bebi boa parte dele, mas se eu não tivesse bebido, ia ser pior. Então eu penso sempre que a diversão tá aqui. Você vem aqui bater papo com os amigos, eles vêm beber, a gente vai bebendo e batendo papo junto. De fato, eu não tenho nenhum pudor de abrir aquela torneira e encher a boca de foda. Isso volta naquele ponto, você tava falando mais cedo que você põe a música que você quer e foda-se, porque eu acho cedo porque é um bar que é seu, você precisa fazer pra curtir, né? Se não for assim, não vale a pena. É óbvio que eu não vou botar nada absurdo, assim, né? Quer dizer, às vezes eu ponho as coisas absurdas, eu tô afim de ouvir Charles Aznavoo e eu ponho. Meu gosto é muito eclético. Mas se as pessoas deram uma chavecada, eu batendo os pedidos. Eu tava numa fase meio jazz, aí ficou, sei lá, umas quatro, cinco quintas-feiras só tocando jazz, desde bebop, desde... Ah, foi, isso aí é da hora mesmo. Até coisas mais tradicionais, mas tem sempre os caras... Ah, não é rock! Tem gente que só quer ouvir Led Zeppelin. Eu não tenho nada contra o Led Zeppelin, é o contrário, eu adoro Led Zeppelin. Não dá pra escutar só isso. Mas é a mesma coisa que você só querer tomar uma mesma cerveja, ou só querer ficar com a mesma mulher, dá pra você variar, né? Não necessariamente ao mesmo tempo. E se você fizer um acerto com a mulher, você pode parar de variar, mas se você não fizer um acerto, todo mundo pode variar. Não tem problema. É igual cerveja. Cerveja você bebe vários sabores, mulheres, futebol. Futebol é só Corinthians. Aproveitar que você falou de mulher, então... E que tem uma temática forte de mulher aqui, a cerveja de vocês. Qual cerveja de vocês diria que melhor harmoniza com o Chopper? Ah, eu acho que toda cerveja harmoniza. Eu tenho na minha cabeça um círculo vicioso, que é eu toco rock and roll, me dá sede de tomar cerveja, eu tomo cerveja e me dá vontade de trepar. Aí me dá vontade de tocar rock and roll, me dá vontade de trepar e tomar cerveja. Então, cerveja pra mim é uma bebida muito ligada ao sexo, porque você toma em quantidade, então... Você deixa derravar, cara, esse colherbação todo. Eu não sei. As pessoas acham, erroneamente, que mulher gosta de cerveja docinha, né? Eu conheço muitas mulheres que preferem cerveja mais amarga, então talvez fosse a nossa IPA, que é a nossa clássica. Lembra a nossa cerveja de fruta, que é a Fruit Beer, que é com amora? Ela é azedinha e não adocicada. Porque a cerveja adocicada você até toma mais ou menos curtindo a primeira, mas depois você não continua tomando, porque o doce, ele... E o azedinho não, o azedinho chama mais. E qual é a cerveja que mais esteja combina com o Chopper? Todas, pra mim. Todas as cervejas artesanais combinam com o Chopper. Especialmente as lovelhas judígens. Ah, e aí totalmente, né? Porque a cerveja é de uma banda que só fala disso, que tem um apreço especial por esse orifício vaginal. Então, interessante, né? Eu acho interessante. Você sabe que a história da cerveja, ela começa na Fenícia. Quem fazia cerveja, as primeiras cervejeiras do mundo eram mulheres. Porque as mulheres cuidavam de casa, cuidavam da alimentação e dos filhos, e elas é que faziam cerveja. E tem uma cerveja, se eu não me engano, na Thaisândia, não sei onde é que é, mas é um país ali da Ásia, porque a mulher fez uma cerveja com levedura de vagina. Você, ela deixou, sei lá, lá uns dias ali e ficou feliz. O negócio é que botou, eu nunca tomei, mas tomaria com prazer. Pô, eu tomo crua, por que que eu não vou tomar com a cerveja? Você sabe qual é o segundo sabor dessa cerveja, de qualquer vagina? Saliva. O primeiro pode ser variado, mas o segundo é saliva. Depois você passa a sua língua e fica com o meu de cusco. Não sei que esteja menstruado, aí é mais complicado. Aí a cor é de fruta, mas o sabor é um pouco ocre. A gente ia falar do bar, você deu uma noção. Deixa eu falar aí. O bar é um engano das pessoas, vão muitas vezes pra chavecar a mulherada. E quem chaveca, quem se chaveca, está a frente de o quê? De ler a Bíblia? Acho que é de transar, né? Vamos falar de xoxota, falar de pink, de trepada no bar. Agora, podemos falar de tênis, de vagina, de fazer amor. É a mesma merda. Claro, com certeza. Deixa eu, voltando na IPA. Sendo que é uma, inspirada mais no estilo britânico de cervejas, né? O recomendado seria tomar ela quente ou fria? Porque os ingleses costumam tomar quente, né? É, mas a temperatura lá também é diferente, né? As cervejas nos pubs lá na Inglaterra, elas são servidas não muito geladas, né? Mas é uma característica, elas não são muito geladas e não são muito gaseificadas. A característica da cerveja no Brasil é ter tomada muito gelada. A cerveja muito gelada, ela congela o seu paladar e você não sente muito sabor. Então, qual é o conselho que eu dou para quem toma cerveja artesanal aqui no Brasil? A gente geralmente toma gelada mesmo. Quanto mais a cerveja tem ingredientes melhores, quanto mais encorpada, mais ferroalcólico, mais sabor ela tem. Então, menos gelo ela precisa. Então, se você pegar uma cerveja muito ruim, quente, ela tem um sabor horrível. Uma cerveja mais encorpada, qualquer uma das três da gente, se você tomar ela sem gelo, ela vai ter sabor e vai ser gostosa do mesmo jeito. Tem até um detalhe interessante. Quando você altera a temperatura da cerveja, desse tipo de cerveja, você percebe alguns aromas e alguns sabores que quando ela está totalmente quente são outros. Então, é mais ou menos como você transar com uma mulher que está com muito tesão e uma que não está com tanto tesão. Todas essas duas transas são ótimas, cada uma de um jeito diferente. A cerveja, quando está quente, ela libera outros aromas e outros sabores. E quando está gelada também. O problema é a qualidade da cerveja que você está bebendo. Se você tomar uma cerveja boa, ela pode perfeitamente ser tomada na temperatura ambiente e, eventualmente, até quente. Agora, é óbvio, com 40 graus no lombo, abrir uma IPA, outra cerveja qualquer, uma cerveja escura aí, e tomar ela no gargalo, já vai ser exatamente um paladar do brasileiro. Mas, ainda assim, se for uma boa cerveja, vai ser gostosa. Aqui, a última vez que eu ouvi, vocês ainda estavam vendendo só cerveja nacional, né? Ainda é. Tem algumas gringas também. A gente resolveu botar algumas gringas, mas a maioria é artesanal brasileira. A ideia era ser um pouco mais radical mesmo, como a gente é com a banda, né? A gente é uma banda de rock em português, uma banda independente. A gente queria dar muita força para as cervejarias artesanais brasileiras. Mas tem muita gente que chega aqui e fala, pô, eu queria ter aquela, eu queria ter essa. Se achou que uma coisa não ia derrubar a outra, a gente colocou algumas gringas. Mas, 90% é cerveja brasileira. Vocês têm cervejas de outras bandas aqui também, Ana? Cara, a gente já foi o bar que teve mais cerveja de bandas, eu acho que em São Paulo. Acho que agora só deve ter algumas, assim. E que cerveja de banda que tem aí, Davi? Matando a Sepultura. Matando a Sepultura, ficaram. Matando a Sepultura. 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 Teve cerveja do Angra, teve cerveja do João Gordo, Ratos de Porão. A gente acha que teve a maior cara de cerveja de rock mesmo. Mas aí como todo negócio, você vai tendo que afinar em cima do que sai mais, né? A gente não tem um espaço tão grande assim pra ficar com 500 mil marcas de cerveja. Nada contra essas cervejas que deixam. A gente vai afinando em cima do gosto das pessoas. Mas eu acho que o que está mesmo aí são as que têm saído mais. Até porque eu acho que as bandas trabalham mais em cima também, entendeu? Eu vejo o Matando trabalhando em cima da cerveja deles. Você também lançou uma segunda cerveja Raimundos também Acabou o choro quase um pouco A gente teve o do ICDC Por exemplo Que é a banda tatuada na pele Tá com um tatu, com um anel A cerveja do ICDC não é uma super cerveja A gente toma mais pelo gosto da banda A cerveja é meio comum até A do Iron é um pouco melhor Mas também não é essas coisas Acho que os caras, como eles são conhecidos mundialmente Por tanta gente, eles não fizeram uma cerveja muito radical Porque era pra atingir vários gostos No mundo inteiro É difícil você agradar tanto fã Acho que de repente foi essa a atitude A gente não tem tanto fã assim Então a gente pode radicalizar um pouco mais No caso das Velhas Vidas, a gente tem um mestre cervejeiro dentro da banda Ele faz um monte de cerveja maluca A gente vai experimentando, experimenta, experimenta Que essa é a melhor parte A gente vai tomando essa Qual que a gente vai fazer? Não sei, vamos lá de novo E vamos aumentando a quantidade de cerveja É divertido isso, fazer cerveja é muito bom O Tuca é muito bom nisso E graças a isso a gente tá sempre experimentando coisa nova E umas maluquices que ele inventa também De onde que surgiu a ideia de fazer uma cerveja da banda? O logo da banda, como você pode ver aqui Desde o início São duas garrafas de cerveja transando A maioria das capas de disco Une história em quadrinhos E cerveja com uma atitude humanizada Isso não foi uma coisa à toa A gente sempre soube que o nosso tipo de repertório Ia ter muita gente falando contra Então a gente botou a história em quadrinhos Pra atenuar essa coisa do sexo Da boemia, da sacanagem Já tinha cerveja na história Desde o início No repertório, no logo A gente uma vez acabou pegando Umas garrafas de cerveja comum E só trocando rótulo E mandando pra imprensa De presente de lançamento De um dos discos E a gente foi conversando com muitos amigos Esse fenômeno da cerveja artesanal Também cresceu no Brasil O Tuca começou a fazer cerveja caseira E um dia a gente falou assim Pô, será que daria pra gente fazer nossa cerveja? Conversamos com alguns amigos E o negócio começou a evoluir O Tuca começou a fazer cerveja A conversar com esses meus cervejeiros Amigos nossos Que diziam Olha, a receita tá pertinente Dá pra fazer Vocês querem fazer? E com isso a gente foi contratando isso Como mais um negócio da banda A banda tem uma loja Uma grife A gente trata a nossa banda Como a gente produz os discos A gente vende o show Todos somos nós Então a gente resolveu Tratar isso também Como mais um presente pros fãs Que os fãs poderem tomar nossa cerveja E tudo coincidiu muito bem Porque o Tuca sempre cozinhou muito bem E essa história de fazer cerveja Até a ver com sacada de cozinha Cerveja nada mais é do que uma sopa Você pode botar o que você quiser na cerveja Ao contrário do vinho, por exemplo Você tem que ver onde vai plantar Ver o clima, o tipo de uva Cerveja você vai inventando Tanto é que é o que mais acontece hoje Na cerveja no mundo inteiro As pessoas vão botando ingredientes Da própria país Aqui no Brasil A gente bota muita fruta aqui no Brasil Era uma coisa que tava meio na cara pra gente Virou um negócio A gente ia abrir só um lugar pra guardar A cerveja pra estocar Pra gente distribuir A gente falou, pô, vamos fazer um boteco aqui Pra gente tomar E foi evoluindo assim Virou um boteco Virou a distribuidora O estoque aqui também A gente fez uma parceria com a Invicta Lá em Ribeirão Preto O Silveira sempre ajudando a dimensionar Porque você fazer em 20 litros Pra 3 mil litros é diferente Às vezes um ingrediente Que você consegue fazer pra 20 litros Pra 3 mil litros é inviável Então você tem que achar uma outra saída Coisa de quem manja mesmo do assunto Pra nós é mais um negócio Um negócio que a gente adora A gente agregou isso à banda E desse daí Eu não preciso dar um passo pro lado pra ver não Vou dar um passo pra dentro da garrafa David Eu ia trazer mais um Quer um chavinho? Ah, tá, obrigado Se eu sou Me arruinante Eu não me arruinante pra caramba Aqui vem pra você se perder Ah, que foi tanta coisa Que muitas perguntas já foram respondidas É, mas eu falo que não desgraçado Só que é isso O costume de você Dar entrevista pra gente Que fala assim Então, que banda é essa que você tem Os caras não sabem nada na banda Então eu já vou vomitando logo tudo Senão os caras não... Fica sem material É, eu vou esperar o cara perguntar E aí? O que você faz na banda? Foder, né, cara? Deixa eu... Eu vou aproveitar esse gancho Se você me permitir O que eu faço na banda? Não, 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 não Não é isso, não A gente vê isso no Rock in Rio Não sei se você vai querer comentar Mas a gente vê os jornalistas lá Que não... Claramente não... Não são necessariamente os caras que curtem o estilo Então ela vai fazer umas perguntas que não tem... Você vê lá os caras fazendo umas perguntas assim Tipo, nada pertinentes Nada relevantes Fica uma puta entrevista de bosta Né? A gente é fã O que é fundamental pra você entrevistar uma pessoa? Você tem que conhecer alguma coisa dela Ou tem um ponto que alguém que conhece Tá falando com você Eu não vi esse último Rock in Rio Não, não por nada Nem por despreito Eu tava com o saco de Afiniveia Tava trabalhando, bebendo, tocando Isso aí, não tava Mas eu li algumas coisas Falaram que o show do Metallica Teve um problema técnico e tal Mas o Metallica é sempre o Metallica É do caralho Teve algum show O show que eu queria ter visto Foi o show da banda do Johnny Depp Lá com o Alice Cooper Foi do caralho Pô, eu queria muito ver esse show Mas, infelizmente Muita gente que trabalha em televisão Oprima por botar um cara conhecido Que não sabe merda nenhuma Entendeu? Ou um amigo dele Colocando o Jimmy, pelo menos É, o Jimmy O Jimmy é um cara que eu não sei se ele sabe Sobre todo, tudo de rock Eu tenho certeza que ele sabia Ele leu sobre todos os caras que estavam lá E ele tava bem informado Ele fala bem inglês e tal Fala Ele é fã do estilo Então você vê numa... É a onda dele ali Exatamente Então, o que os caras deviam fazer? Deviam privilegiar quem tem informação E conhece do assunto Só que talvez aí Eles tivessem que botar uns caras Que não são tão bonitinhos no ar Entendeu? Vai ter que tirar aquela lourinha Que dá pro diretor Bom, veja Isso é mídia É assim que funciona Em todo lugar tem corrupção Putaria E os caras, em detrimento da informação De fazer uma transmissão mais legal Eles botam qualquer pessoa Às vezes Eu não vi especificamente esse Mas isso acontece sempre Entendeu? O que você devia fazer É fazer a coisa a segue E botar a gente lá Ou que sabe Ou que pelo menos leu o nosso Mas na verdade Você quer saber de uma coisa? Quando você vai ver uma porra do festival Você não quer ver entrevista de merda nenhuma Você quer ver o som É, mas quem ficou em casa Não conseguiu ir? Mas quer ver que coisa curiosa Quando você tá lá no show Você não vê entrevista dos caras Ah, claro E não é bom? Não É que nem futebol Você não vai no jogo de futebol Alguém narra o jogo pra você? Mas você entende Não entende? E por que tem que fazer Que algum idiota narrando Olha, agora eles vão fazer o bis Não Ele vai enfiar o dedo no cucho E ela Porra Entendeu? Sabe o que você faz? Escreve ali Ou então só anuncia Pra quem tem deficiência auditiva Eu não sei que o cara Que tem essa deficiência auditiva Tá fazendo ouvir no show do Metallica Agora com vocês Metallica Mas bota o show lá Entendeu? Ah, mas o que faz dos intervalos das manas? Não tem nada pra mostrar? Sai com a câmera Andando no meio da galera Aqui assim, ó Com o microfone aberto Deixa as pessoas falarem Não me pergunta nada Ó, e aí Então bota clipe da banda Que vai tocar Ó, sei lá, cara Cria alguma merda Não precisa de gente explicando Quem tá vendo o show em casa Se ele não tiver Nenhuma informação do Metallica Além dele ter que morrer É porque ele não tem nem internet Porque ele vai ver Metallica Gente, isso aí não é certadinho não Que porra é isso? Vai na internet Não precisa dar tudo mastigado Entendeu? Vai em televisão, meu É um retrato da sociedade O que é sociedade? É uma merda Eu trabalho em televisão Eu concordo Eu trabalho em televisão Perguntaram pro Silvio Santos Um dia assim Pô, você viu o teu programa Ele falou assim Eu trabalho em televisão Não sou obrigado a ver essa merda Se o Silvio Santos falou isso Quem é que vai ser o contrário? Eu trabalho em televisão Vou dizer que televisão é uma merda Eu vejo os programas que eu trabalho Porque é só de trampo E vejo futebol E às vezes um filme Não tenho saco pra ficar vendo novela E aquele nhenhenhen Ainda mais em TV aberta Que ou as coisas são muito apelativas Ou então tratando você Como deve aumentar Ó, que lindo Mas essa evolução Ela tem que acontecer naturalmente Por isso que a gente tá no bar E não vendo televisão Nossa, de eu fazer 5 perguntas Você já respondeu quase tudo Eu tinha umas 15 perguntas aqui É, o cara fala Filha da puta Não, porra Eu sou vocalista Você devia ter entrevistado o batera Ou o baixista Que fala um pouco E aí, como é que tá? Bom Então, vocês aqui Vocês vendem só garrafas Ou também vende Vocês tem um kit também, né Vocês vendem camiseta Não, vende camiseta Vende CD da banda Vende livros da gente E olha Esse é um dos kits Tem a nossa Brown Ale Tem a Vitibir Às vezes a gente A gente tem tanto de 600ml Quanto de 330 Ó, tá aqui o preço 35 mil Mas se der uma chavecada Vai vir É o lugar que a gente vende A nossa cerveja é mais barata Aqui em São Paulo Onde você vai achar mais barata A gente, além de vender Cerveja e chope Aqui pras pessoas A gente representa a invicta O chope tá invicta Aqui em São Paulo A gente vende o chope Pra alguns bares E pra festas E tal Manda chopeira E a gente vende cerveja também Não só pra bares Aqui em São Paulo Mas pros caras Os caras vêm aqui Tomar cerveja Caralho, essa cerveja É pra uma conta que é Vou levar uma caixa Como é que faz? Barra que leva Não tem dificuldade Passa no cartão E vai embora Então, basicamente A gente vende garrafa Aqui em chope E garrafas pra bares Assim como o chope invicta E o nosso chope também E kits Basicamente cerveja A gente não venderia Outra bebida aqui Alcoólica, né Tem supros Dizem que tem supros Coca-Cola e água Eu nunca vi É, então deve ser a última Isso aí deve estar vencido Cuidado E fudinho Apenas É, mas o verdadeiro É que a ganeirazinha Também a outra coisa Que vocês afirmam No site de vocês Pelo menos Que a cerveja de vocês É a versão engarrafada Do Velhas Ah, é? Porque ela é feita Por um integrante da banda A gente foi escolhendo Os sabores que a gente queria A gente primeiro queria Uma Red Ale Que é um estilo Um pouco vago Eventualmente Mas na verdade Essa cerveja que a gente Mais amava Todos os três Era a IPA Aí o Tuca fez uma IPA Ficou ótima E a gente conseguiu fazer A gente ficou feliz da vida Aí a gente foi tentando Variar pra dar outros sabores Principalmente eu não gosto Muito de Vit Beer Não é da nossa que eu não gosto Eu não gosto muito Cerveja azedinha e tal Mas ela no calor Vai muito bem A Brown Air Eu gosto mais E a de fruta Também eu curto Mas a minha cerveja O meu estilo preferido De cerveja é a IPA Então já fizeram Na primeira Coninha eu só bebo ela Entendeu? Mas é Tudo que a gente faz Tem essa coisa Do independente Da batalha A gente está Quase 30 anos Dando um murro Em ponta de faca Com uma banda independente No Brasil Tocar rock no Brasil Já é complicado Não vai aqui Uma crítica Nem preconceito Contra outros gêneros Mas isso tem Muitas músicas populares Muito mais Com mais apelo Na mídia Do que a nossa Do que o rock and roll Então é funk É paródia É axé É sertaneiro Isso toca muito mais Em rádio Aparentemente tem mais a ver Com uma boa parte Da população brasileira Os caras andam essa merda Mas deixa a gente perguntar Então já que você está falando isso Que eu acho Eu estranho isso um pouco Porque assim Eu vou em show e tal Tudo bem que em show de gringo É diferente Mas mano Eu sei que quando eu venho Para a casa de Justin Bieber 20 mil pessoas Quando eu venho Ozzy 70 mil pessoas Onde é o Ozzy? Eu fui no Monsters Eu fui no Monsters of Rock E não estava lotado não O Monsters não estava lotado? Não estava Na verdade não estava lotado Não estava lotado não Eu fui no Não estava não É verdade Não estava Então é bom A gente é um país De terceiro mundo Uma crise do caralho Às vezes é uma questão É de dinheiro Eu acho que o Ozzy É uma unanimidade Porque é um É o Ozzy Maiden O Bieber é uma merda Não devia em ninguém Não, mas eu estou falando Assim por fato Que ele aparece muito Na mídia Mas será que é isso Mesmo que vende? Mas é que está Chutar a molecada Falar Eu vi ele Vamos lá ver Essa merda Tem muita música Com apelo Muito fácil Sim No Brasil E fora dele Mas fora do Brasil Também tem Claro Fora do Brasil Você tem esse monte De cantora cantando pop Você acha uma ou outra Que realmente canta melhor E uma ou outra Que tem até uma coisa Mais agressiva Mais roqueira Igual a da Katy Perry Um pouquinho Aquele ainda tem De ser uma gostosa Ainda tem umas musiquinhas Com os refrões Mais ou menos Mas o resto É um monte de merda Hoje você tem uma febre De vocalistas aí Todas pop Uma merda Outro dia eu estava vendo Eu vou lembrar o nome da cantora Agora que cantou Em Cadillac Records O meu nome dela Jennifer Lopes Não é Não sei Ela canta em Cadillac Records Ela canta nos sons Da Elita Frank Ela canta pra caralho A Lady Gaga Tá cantando com o Tony Bennett Tá cantando uns ponta só Aí quando grava Grava aquelas bostas Por quê? Porque a indústria A indústria do pop Consome essa merda E no Brasil Não é diferente Aí o cara vem Eu toco a rocha Pôr A rocha é minha pica A rocha é o caralho Eu não entendo Mas veja O rock concorre Pelos passos Na mídia E em casas noturnas Com tudo isso Dá uma olhada na Argentina Que tipo de música popular tem Lá a molecada consome rock No Chile também Reggae e tal No Chile E você tem Tanque é música de velho Lá pra eles E você não tem esse monte De coisa que tem aqui Fora as músicas regionais No sul tem No sul tem No nordeste tem No pará Então Tem uma banda de rock Aqui no Brasil Ainda mais independente É uma puta Numa guerrilha Então eu comecei falando Da cerveja Eu vou finalizar Dizendo pra você A gente Enquanto cervejaria independente Enquanto cervejaria cigana Associada A invicta Que é uma cervejaria independente A gente tem uma luta gigantesca Contra a Ambev Que é um puta De uma majoritária No mercado Que faz o que pode Pra diminuir Essa ascendência Das artesanais Que não dá Pra competir Com a quantidade De cerveja Que eles fazem Você não merece um mísse Hoje As artesanais Não conseguiriam Suprir Toda a quantidade De cerveja Que precisa ser bebida Por isso que tem esses idiotas Bebendo bebida ruim Pra fazer o que? É que nem Matrix Quando você sai Não consegue voltar mais Todo mundo tem cerveja boa Não quer mais voltar A gente se acostuma Fácil com o que é bom A cerveja das velhas É uma representação Engarrafada da gente Porque ela é Guerrilheira Como é a banda A cerveja do rock Eu acho que todas As cervejas de bandas De rock A nossa Essa é mais Porque o filho da puta Do baixista Que faz a cerveja As outras bandas Até se envolvem Eu imagino Que vão lá Experimentem a cerveja Só que o Tuca Ele tem uma leitura De quem toca na banda De quem sobe no palco E canta os músicos Então vai golar Então Eu acho mais intenso Isso mesmo Mas é só a minha opinião Opinião é que nem cu E aqui o cliente Nunca tem razão Lembre-se disso Vamos finalizar aqui Eu queria botar Uma outra lei aqui Claro Copos deixados Com cerveja Por mais de 5 minutos Podem ser bebidos Por qualquer um Você deixou um copo Marcando ali Esqueceu Demorou pra beber Pode ser Qualquer um pode se apropriar Você vê o copo ali 15, 20 minutos Filha da puta Vai esquentar essa merda O cara esquece Não pode deixar Tinha uma outra Falou de uma outra lei É uma metáfora do Brasil Mas o som é melhor Justo Essa é a gente também Esse é o ouro Da nossa nova turma Velhas virgens Carçons do inferno As pessoas votaram na internet Escolheram as músicas Que elas filhiam Nessa coletânea Que foi a primeira oficial Saiu agora E a gente está entrando no palco Usando os aventais Com esse logo Garçons do inferno Justamente porque a gente vai servir O que as pessoas Que apoiaram a gente Nesse tempo todo Querem ouvir E eu queria que fosse Garçons from Hell Mas o cavalo não gostou O cavalo gosta de tudo em português O que eu vou fazer Eu sou mais velho Mas eu nunca tenho razão Mas ficou legal Garçons do inferno Acho que tem até uma coisa Que é meio de metal No nome Mas Garçons from Hell Era melhor Eu sou suspeito também Eu estou Estou usando a linha Garçons from Hell Acho que todo mundo ia entender Ia ser mais Ia ser mais tru Mas eu não sei No Brasil Tem gente que não sabe Falar em português Imagina Olha lá Tem um treco Que eu usei no meu pé Uma vez Que eu quebrei o pé Não é um gi É só uma botinha A gente vai ter tudo Quanto é tranqueiro O Tuca achou uma pulga De uma lambreta No lixo E trouxe para cá Os caras É os caras Sentam ali Eu já falei Isso aí deve ter pulga Arraco Tuca passou na rua Viu a porra Da lambreta E trouxe para cá Eu falei que merda essa Ele falou É Que tá aí Esse é o bar das Elas Ele vai pegando lixo Na rua e traz Tem o banco sentado Na lambreta Virou o banco ali Justo Quer contar até três Ou quer falar já Vamos já Três ou já Você que decide Você que decide Eu quero um Eu quero já Vamos lá Você dá o comendo Já Palhetada no rabo de vocês Yeah Eu vou tomar Cuba na já Na terça-feira Que se dane Meu emprego de chefe Eu não tenho medo Eu vou tomar Cuba na já Minha semana vai começar Nessa festa Quem não bebe Aqui não presta Eu vou tomar Cuba na já Cuba na já Cuba na já